Temos um jogo muito importante agora, sexta-feira, com o Boa Vista, portanto um adversário que está ali muito próximo da nossa tabela classificativa, portanto são três pontos que nós queremos vencer, sabemos a importância e o significado deste mesmo jogo, não é só pelos três pontos, é porque precisamos de fazer tudo para os vencer e seria excelente conseguirmos esta vitória. Sabemos também que há muitas dificuldades e temos tido algumas dificuldades, como todos os clubes que estão imbuídos por este espírito de conseguir não só os pontos, mas também subir na tabela classificativa, sabemos também que esta mesma dificuldade acentua-se quando começa a chegar o termo do campeonato, portanto todas as equipas jogam muito pelos pontos, são jogos extremamente difíceis e portanto este Boa Vista vai ser uma equipa com essa determinação, com essa ambição. Sabemos também que é importante estarmos tranquilos, é importante percebermos a responsabilidade do jogo, mas é importante focarmos naquilo que tem sido o nosso trabalho durante a semana para depois chegarmos ao jogo e tentarmos desenvolver aquilo que pretendemos. Portanto um adversário difícil, um adversário com grande experiência, muitos anos de primeira liga, com jogadores com grande experiência, mas nós temos que estar não só a um bom nível, como também percebermos exatamente as dificuldades que o adversário nos vai impor. Penso aqui também que, e faço um apelo, nomeadamente à nossa massa associativa, aos nossos adeptos, saber perfeitamente que nós precisamos, os jogadores precisam exatamente do apoio, do carinho, do incentivo dos nossos adeptos aqui no São Luís. O São Luís é realmente um estádio mítico, um estádio com 100 anos, um estádio onde realmente agentes de Faro gostam de estar presentes e eu espero que na sexta-feira realmente venham em massa, venham incentivar os jogadores, venham ajudar exatamente a ultrapassar estas mesmas dificuldades que os adversários têm imposto ao longo deste campeonato. Como disse, temos trabalhado muitíssimo bem durante a semana para que possamos ter um bom comportamento neste jogo com boa vista e, portanto, tudo faremos, tudo faremos para que possamos ter o resultado positivo que é os três pontos e é a vitória.